Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre os comandos com WS REST FULL. Então pessoal, basicamente serve para nós criarmos um web service do tipo REST. Então aqui eu tenho um web service de produtos e eu vou demonstrar a utilização dele para vocês. Onde eu tenho buscar todos os produtos, tenho buscar apenas um produto e eu tenho incluir um produto. Então aqui eu vou gerar um token através do Beaver. Então aqui ele processou o meu token. Eu vou então colar nas minhas requisições agora. Então na buscar produtos, aqui no Beaver Token eu vou colar essa chave. Aqui no buscar um produto também. E aqui no novo produto também. E agora vamos começar com buscar todos os produtos. Vou dar aqui um send nele. E aqui ele me trouxe a lista de produtos encontrados. Então caneta azul, caneta vermelha, tampa, tubo transparente e assim por diante. Se eu quiser buscar apenas um produto, eu passo aqui qual que é o ID do produto. No caso o código F0003. Vou dar então aqui um send. E ele trouxe para mim o produto de descrição QI. Já se eu quiser incluir um novo produto, eu passo aqui no body. Vou passar aqui o código do produto 4. Descrição produto teste 4. Se eu der um send aqui. Aqui ele trouxe registro incluído com sucesso. Então se eu vier aqui no banco de dados e verificar, ele realmente incluiu esse produto teste 4. Já se eu tentar incluir novamente como o produto já existe, ele vai dar uma mensagem de falha. Então aqui ele trouxe erro na inclusão. Não foi possível incluir o registro, foi já de um log nessa pastinha aqui. Então pessoal, como que funcionou nós criarmos esse tipo de web service aqui? Eu utilizei o auton como base. E aqui como que funciona? No WS REST FULL eu tenho os atributos, que são as informações que eu vou receber através da URL. Então por exemplo, nesse caso aqui, ID igual a F0003. Então aqui eu declarei esse atributo ID, como uma string. Aí data de atualização, como string. Limite e paginação como inteiros, como numéricos. Então nesse caso aqui do buscar todos os produtos, eu poderia ter, por exemplo, que eu quero um limite de 5 produtos por página. Então vou dar aqui um send. Notem que aqui, ó, ele trouxe 5 produtos por página, total de páginas, 5 páginas. Ah, eu quero, e aqui ele trouxe começando do caneta azul. E eu quero da página 3. Aqui então ele trouxe que está na página 3. Notem que aqui ele trouxe já laranja, batata, brócolis e assim por diante. Então aqui são os atributos que eu recebo através da minha URL. E aqui são os métodos que o usuário pode consumir. Então eu tenho um getID, um getAL e um postNEW. Então eu tenho aqui um get getAL, um get getID e um postNEW. Como eles vão funcionar? Eles vão ter nessa path aqui, ó, então eu tenho que informar get underline ID ou get underline all ou new. E aqui é um exemplo de síntaxe. Então barra ZWS produtos e aí getID passa o ID, o getAL passa os campos e o new eu vou passar no post através do body. No getID eu vejo se ele recebeu, se ele não recebeu um ID, eu mostro que o ID veio vazio. Do contrário eu abro a tabela de produtos e tento posicionar no registro. Caso não consiga eu dou que um registro não foi encontrado. Do contrário, esse jresponse aqui é um JSON object. Ele vai ter esses atributos aqui, então código do produto, descrição, tipo, unidade de medida. E no final eu transformo esse jresponse to JSON. Então ele vai montar para a gente, no caso, esse resultado aqui. Continuando então aqui, no caso do getAL, o que vai acontecer? Nós vamos executar uma carry na SB1. Aí dessa carry, se ela não trouxe dados, nós vamos mostrar que não foi encontrada nenhuma informação. Do contrário, nós vamos ter um object dentro do nosso jresponse. E aqui nós vamos fazer o cálculo de paginação, onde se veio o limite, nós definimos dessa variável N tamanho. Aí o número de páginas vai ser esse tamanho dividido pelo total de registros. Então, ah, eu tenho 300 registros. A cada 10 registros é uma página, então eu vou ter 30 páginas. Então aqui eu vou fazer o cálculo das páginas. Aí se eu quiser uma página atual, ele vai preencher aqui. Então se ele tem alguma página, eu vou dar um DB skip dessa página conforme quantos registros tem na página. Ah, então eu quero ir para a página 3. Só que cada página tem 10 registros, então eu vou pular 30 registros. Então nesse caso eu vou pular aqui esses 30 registros. Feito isso, eu preencho aqui a parte de meta, que seria aqui no caso essa informação que fica no cabeçalho. Então total de itens, página atual, total de páginas e total de produtos. Então preencho aqui. Aí eu faço um laço de repetição nos meus produtos. Se o produto atual ultrapassou o limite de paginação, eu saio do laço de repetição. Do contrário, eu posiciono no registro e eu preencho aqui as informações do meu object. Então eu coloco o código do produto, descrição, tipo, unidade e medida, o armazém e o grupo. Aí eu encerro e dou um response to JSON, que ele vai montar aqui para mim então essa string aqui. E por último, o post new, eu vou receber a informação através do body. Então aqui no body, da minha requisição, eu estou preenchendo as informações que eu quero incluir. E aí eu dou esse self get content. Então ele vai buscar o que o usuário colocou no body. Feito isso, nós vamos utilizar a JSON object para fazer um parse desse body que o usuário informou. Caso aconteceu algum erro, nós vamos mostrar a mensagem. Do contrário, nós vamos montar aqui um array do exec auto, colocando então o código, descrição, tipo. Nós vamos fazer um for percorrendo os campos. Se algum deles for data, nós vamos transformar com s to d. E nós vamos acionar o exec auto da mata 010. Passando esse array, nós pegamos o conteúdo do nosso body. Se não houve nenhum erro, nós vamos mostrar registro em clico com sucesso. Se houve algum erro, nós vamos salvar um log dentro da Proteus Data, que é aquele log que nós vimos aqui, que ele avisa a gente qual que é o log onde está gravado esse log. E nós vamos mostrar na mensagem que houve um erro na inclusão do registro. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.